O Governo Municipal de Brasil Novo, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, a CEMUTs, começará a apagar nesta quinta-feira a terceira etapa do auxílio gás do município de Brasil Novo. E sobre o assunto, nós conversamos com a secretária Valcleia Lima, responsável pela pasta. Valdemir, nós já estamos nos caminhando para a terceira etapa de entrega do programa auxílio gás social, o local de entrega das requisições é aqui na sala do programa, no prédio da Prefeitura. Nós iniciaremos amanhã por ordem alfabética, do dia 14 e 15, da ordem alfabética de A a G, as famílias que iniciam com essa ordem alfabética, do dia 19 e 20, de H a N e do dia 21 a 22, de P a Z. Então, as pessoas podem se direcionar até a sala aqui do programa auxílio gás social. A gente vai estar entregando, normalmente, a caderneta carimbada e a requisição. As pessoas precisam se atentar para vir buscar o horário de atendimento, é de 8 às 14 horas. Vão pegar as requisições e vão até a empresa que foi a ganhadora para poder fazer a recarga do seu gás pela terceira vez recebendo do programa auxílio social municipal de Brasil Novo. Algumas pessoas irão perguntar, então já vão passar direto a pergunta para a senhora. Ainda é possível fazer esse cadastro da nossa equipe de gás? Nesse momento, não. A gente está com a primeira etapa do programa, nós iniciamos, cadastramos 200 famílias e estamos atendendo as 200 famílias. Quando houver uma segunda etapa para novas inscrições, a gente vai estar comunicando através da rede social, através do seu programa aqui, para que as pessoas possam ter essa informação. Mas nesse primeiro momento é o atendimento da primeira etapa das 200 famílias.